Não tem, ninguém quer pedir o divórcio quando existe o amor. Não quer, eu conheci casais que viveram até a anciana idade junto e se amar, é raro, mas eu conheci. E no Rio de Janeiro eu conheci uma mulher, já devo ter falado sobre isso, que ela estava numa cadeira de roda, uma mulher jovem, bela, e carregando numa cadeira de roda um ancião. E ela veio pedir uma bênção para ele. Aí eu disse para ela, segredei, que queres que eu peça ao pai para abreviar o sofrimento dele? Ela entendeu, disse, não, não, por favor, eu quero, eu peço ao pai para que ele tenha saúde, que eu quero, eu amo, é meu marido, eu amo ele. Olha que coisa bonita. Ela empurrou na cadeira de roda e amando que aquele ancião, que saiu anteriormente, deve ter dado uma grande prova de amor para ela. Então, o homem não consegue separar quem Deus une. E quando Deus une, não é com papéis que Deus une. É com o magnético fluido do amor. O amor, o amor, sutil, intocável, inquebrantável. Aí, nenhum homem pode separar. É isso que eu quis dizer há dois mil anos, e é isso que eu digo agora. Quando as pessoas se amam, e não, eu não estou me referindo à carne. Às vezes, duas pessoas se amam, mesmo irmãos masculinos, um ama o outro de tal maneira, que não quer nem, até se o outro vai servir o exército, aquele um fica triste, porque é um amor, um amor verdadeiro. Ele não tem sexo. O amor verdadeiro não tem sexo. Ele é assexuado. Aí, na sequência do amor verdadeiro, pode surgir os motivos procreativos, os motivos impostos pela sociedade, pelos costumes de cada país e de cada povo. Mas o amor verdadeiro não tem sexo, e ninguém consegue separar os que se amam verdadeiramente. Tenho todos a minha paz. Pergunta agora de Pérez Rua. Então, Inri, existe telecinesia? Como? Existe telecinesia. Telecinesia. Tá. Já ouvi falar assim. Só que, eu não me lembro bem. Você se lembra? Telecinesia, eu sei que eu... Pode ir, deve ser. Tele é distância, de longe. E cinesia? Eu acho que, por exemplo, eu capto o que o senhor está pensando, do outro, se tira a pele. Mas é telepatia. Tu perto do outro. Ah, tele é de ver. Ver a distância, é isso? Será que é isso? Pergunta para ele, vamos ver se ele responde, se é ver, visão à distância. Sentir à distância. Eu não já vi, não. Sentir é telepatia. É mover objetos à distância. É isso que ele quer dizer? O Daniel, o Daniel está falando. Ah, tá. Olha, existe. Daniel e o Luciano falaram. Só que, não confundir com os truques de Uriguera, que veio aqui no Brasil e papou, passou a mão, pegou a eito o dinheiro de muitas madames, lá nos anos 70. Nos anos 70, ele fez um arremato aqui. Não, não confundir, isso aí é um truque. Agora, existe um fenômeno que não se pode produzir com uma hora marcada. Acontece, sim. Às vezes, uma pessoa que desencarnou, ela vem e mexe no objeto. Isso existe. É, 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 é inexplicável. Mas existe. Eu sei porque eu já vi, assim como também já vi que a pessoa que morre, ela pode sim vir. Uma vez o meu mecânico, lá em Curitiba, lá em São José de Pinhais, que consertava o motorhomem, que eu viajava, ele morreu, eu não sabia, não fiquei sabendo, ele desencarnou. Eu tinha uma relação estreita, quando ele falava, daí ele veio, pegou no meu pé, tinha aquela mão quente, acendi a luz para ver se tem alguém, não tem ninguém. Aí, dia seguinte, quando eu fui lá na oficina, fiquei sabendo que ele havia partido. Ele veio se despedir de mim, quem quiser crer, ninguém obrigado, mas eu senti na minha carne, aliás, na hora, acendi logo a luz, para ver quem é que eu usava pegar no meu pé. E era um corpo sutil, e ainda com calor. Isso aconteceu umas três, quatro vezes, com diferentes pessoas que desembarcaram. Existe. Agora, não com a hora marcada, aí entram os truques. você marca uma hora com o Fulano, é um truque. Ele diz que vai fazer isso. Isso é um fenômeno que acontece sem programação. Eu considero até a prova incontrável, em contrário, impossível programar esse tipo de coisa. Tem todas a minha paz. Mais uma pergunta. Nacional, social, radical. Henri, qual a sua opinião sobre os agnósticos, ateus ou pagãos? Obrigada. Tá. Então, vou responder, mas antes quero dizer a todos que me ouvem, e aos que porventura venham me ouvir, geralmente na quarta-feira, eu instruo para que o tempo seja bem aproveitado para a discípula ADI responder, eu passo as perguntas por mim, responder lá na quarta-feira, que é o horário que eu tenho outra coisa, outra obrigação, né? Então, quero deixar isso claro. Agora, a pergunta é... Henri, qual a sua opinião sobre os agnósticos, ateus ou pagãos? Agnóstico, ateu e pagão? Se eu fosse falar numa linguagem vulgar, eu diria que faria no mesmo saco. Mas não é. São pessoas que pensam diferente, que não descobriram Deus. Então, eu fui ateu. Por isso que eu posso falar sem ofender, porque eu fui ateu. Até 1979, eu era ateu. Eu era profeta de um Deus desconhecido. Eu não creia, não acreditava nesse Deus que os homens fizeram, nesse Deus que tem mãe. Não acreditava num Deus que dava para levar no banheiro, um Deus de barro. Aí eu era ateu. Mas dentro de mim tinha um mistério, uma ordem que eu recebia, uma voz anterior, que eu não sabia de quem era. Até chegar ao jejum de Santiago do Chile, que ele se revelou, dizendo-lhe, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que era o meu Senhor e meu Deus, e que eu era o mesmo de outrora. Então, quero deixar claro que os ateus, os pagãos também, pagãos são aqueles que não foram passar pela pia batismal, segundo me consta, bem-aventurados, que eles têm liberdade de escolher a filosofia de vida, não são obrigados a botar capristo, e pagãos, ateus e... Agnósticos. Agnósticos. Eles também, como ateus, os agnósticos são aqueles que também não creem em Deus, segundo me consta. Então é isso. O dia que eles descobrirem o Senhor, inclusive eu considero que os ateus, os agnósticos e os pagãos têm muito mais chance de acercar-se do Senhor do que aqueles fanáticos que vivem de dilandosário ou fazendo reverência para a estátua. Porque esses já estão encabastados, já foi colocada uma viseira nos olhos deles, não podem ver. Agora os ateus, os agnósticos e os que são pagãos, chamados pagãos porque não foi batizado, quer dizer, não quiseram pagar o batismo, daí são pagãos. É uma coisa assim, né? Eu vou me organizar um pouco. Então, estes podem mais facilmente ver Deus porque a hora que eles sentirem o fenômeno místico da presença de Deus que está neles, mas a hora que se aflorar, eles não têm nenhum cabrito para atrapalhar, não têm nenhum pastor, um engomadinho aí para dizer não, estás endemoniado. em seu remônio? Não. Daí eles podem começar a se ensinar inspirados pela luz divina, desde que eles percebam que esta luz que veio só faz bem para eles. Aí é Deus. Aí descobriram Deus. Pediu ao Pai a bênção e a gente se vê, né? Com a graça de Deus, né? Caiu o lenço aí? Não sei se viram, não viram. Caiu, tá? Caiu o lenço aqui, joguei, pronto. Não, alguém vem. Quem será? Pronto, tá lá. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, até sempre. Bom, pessoal, não esqueçam então que quarta-feira tem programa de variedades com os discípulos. Boa noite.